E aí meus lovis, tudo bem com vocês? Quero pedir pra você que caiu por acaso nesse vídeo, me dar uma chance e se inscrever no meu canal porque tem vários vídeos super legais de dicas, músicas, vlog, enfim, várias coisas bacanas pra vocês passarem um tempo juntinho da gente aqui, tá? Eu sei que a edição não é fácil, galera, e eu sei disso porque assim, eu comecei a editar muito novinha pra quem não me conhece, não sabe da minha história, eu trabalho em televisão desde quando eu tinha 10 anos de idade e sempre quem me ajudava a editar as matérias do programa era o meu pai e meu pai dava aula o dia inteiro e à noite ainda ficava trabalhando, editando um monte de coisa e eu comecei a ficar muito chateada com isso, então fiquei observando um dia o jeito que ele fazia pra editar e aí um dia à tarde, enquanto ele tava dando aula, eu fui lá, abri um projeto e comecei a fuçar e comecei a fazer um monte de coisa, claro que no começo errei muito, fiz muita coisa estranha, muita coisa feia mas isso serviu pra que eu aprendesse também então não tem truque assim de, ai, vou pegar, vou pegar sua mãozinha assim em cima do mal de ensinar não, você tem que pegar e fazer e errar e acertar e você vai cada vez mais melhorando, tá? então hoje eu uso pra editar, eu trabalho com os computadores da Apple então eu tenho Macbook, YMac, então eu uso os programas da Apple hoje eu gosto muito do Final Cut Pro X ou Pro X é uma versão acima do Final Cut, é um pouco cara? É um pouco cara na época que eu baixei, eu paguei em torno de 499 dólares 499 ou 599, não me lembro ao certo eu paguei esse preço uma vez só e assim, tem sempre atualizações é muito bacana pra pôr efeitos, transições, títulos, então assim, é muito legal mesmo e sem contar que eu fui incrementando aos poucos porque como eu realmente trabalho com isso, eu trabalho, né, com vídeo, com televisão e tudo mais então sempre que eu preciso de algum efeito, eu vou buscando na internet e vou baixando esses efeitos e acrescentando ali no Final Cut então fica bem legal mas na época que eu comecei, quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos que eu comecei a editar eu usava na época o Premiere tem gente que prefere, eu atualmente prefiro o Final Cut Pro X, tá? então esse é o que eu recomendo Ah, mas isso tudo que você tá falando é língua, sei lá, tá falando outra língua, língua de outro planeta pra mim não se preocupa, porque tem dois programinhas super simples que dá pra você fazer um monte de coisa bacana até você aprender a mexer nesses outros mais difíceis um deles é o Windows Movie Maker, que é da plataforma do Windows e o outro é o iMovie que vamos dizer assim, é uma versão do Final Cut um pouquinho menor, um pouquinho mais reduzida mas dá pra você fazer um monte de coisa legal também tem lá umas musiquinhas livres também, tem várias transições bonitinhas já tem algumas coisas, alguns projetos pré-programados meio que igual tem no iPhone também, sabe? você coloca lá se é trailer e tudo mais ele vai te indicando que jeito que fica melhor pra fazer na edição é legal você tirar as coisas que você fala muito repetidas porque às vezes a gente faz um vídeo, sei lá, de 40 minutos você não vai jogar um vídeo de 40 minutos no YouTube porque nos primeiros 5 minutos se esse vídeo não for interessante, a galera já pegou e já partiu pra outra no bom sentido então edita o seu vídeo, corta as coisas repetidas, as coisas desnecessárias quando você erra também é legal você cortar, a não ser que seja um erro engraçado aí você acaba deixando e faz uma edição bem legal, assim, bem dinâmica o seu formato ali de vídeo muitas vezes, o que que acontece de errado? vejo vários vídeos por aí da galera que quer imitar os outros YouTubers cada um tem o seu estilo não adianta você chegar e colocar um fundo cheio de moldurinhas de quadro colorida e começar a falar um monte de coisas e tudo mais e querer imitar a Kéfera não dá, não rola a Kéfera é a Kéfera, ponto não adianta você chegar e falar ai, loucões e louconas e tudo mais e imitar o Christian não tem como, o Christian é o Christian, ponto final cada YouTuber tem o seu estilo você não precisa imitar nenhum YouTuber você pode criar o seu estilo o que é muito mais legal porque aí quem tá te acompanhando quem for se inscrever no seu canal tá te seguindo porque quer ver aquilo que você faz se ela quisesse ver vídeos da Kéfera ela não ia seguir o seu canal ela ia seguir o canal da Kéfera pensou nisso? fica a dica aí, tá pessoal? não existe essa coisa de ai, ganhe seguidores mais rápido e não sei o que o YouTube, o seu canal no YouTube ele vai ser construído dia após dia então o que você pode fazer pra ganhar, pra conquistar os seus seguidores postar sempre vídeos porque a galera quer seguir a galera quer acompanhar o seu trabalho a sua criatividade as suas novidades enfim, o que você tem pra falar então você tem que manter um ritmo legal por exemplo, aqui no meu canal eu coloco vídeo duas vezes por semana pra mim, é bem puxado mas se você tem a disponibilidade de fazer mais vezes fica à vontade agora, lembre-se de uma coisa muito importante quando você faz muitos vídeos durante a semana corre o risco de você ficar meio sem assunto e de repente você já não tem mais o que falar sei lá, você fez um vídeo por dia fazer muitos vídeos pra colocar todo dia um vídeo novo é sim um pouco esgotante não existe meio que te esgota, sabe? assim, você fica meio que sem criatividade duas vezes por semana tá mais do que suficiente e aí quando você tiver alguma coisa especial pra colocar mais pode colocar não tem problema cenário todo mundo se preocupa muito com o cenário aqui, por exemplo, ó eu tô num estúdio super bonitinho super fofo que é o meu estúdio mesmo como eu disse trabalho com televisão há muito tempo então na minha casa a gente tem esse espaço que os meus pais fizeram com muito amor e carinho que é um estúdio mesmo preparado pra TV então eu transformei uma parte desse estúdio num cenáriozinho pro meu canal do YouTube o cenário então aqui eu peguei e fiz mas cenário super simples isso aqui na parede aqui atrás é um tecido não, isso aqui é um quadro isso é um quadro também mas o preto aqui que vocês estão vendo não é tinta é um tecido tá? então se eu ah, cansei, enjoei quero trocar eu vou lá e eu tiro o tecido não é tão fácil assim mas eu tiro o tecido e coloco o outro por cima ali naquele cantinho ali que é onde eu faço as dicas de faça você mesmo também é outro tecido eu paguei super barato ou seja, você não precisa gastar fortunas com a decoração e se você ainda não tem esse espaço pra você fazer pega um cantinho no seu quarto mesmo e deixa mais arrumadinho sei lá, uma mesinha, alguma coisa ou se você é muito bagunceiro deixa o seu quarto bagunçado mesmo e faz lá o vídeo, entendeu? na bagunça mesmo e ninguém tem nada a ver com isso o problema é teu o quarto é teu babei o quarto é teu você arruma quando você quiser última dica desse vídeo de hoje tá? porque eu tenho várias outras dicas mas que eu vou dar pra vocês aí em outros vídeos mas essa dica é muito importante fazer vídeos pro YouTube ou fazer o seu canal no YouTube não significa que você vai se tornar uma super celebridade e que você vai agradar a todo mundo ok? sempre que você fizer o seu vídeo você tá lá expressando a sua opinião que pode ser diferente das outras pessoas tá? então assim você tem o mundo inteiro zilhões de pessoas pelo mundo você nunca eu sei que a gente não deve usar a palavra nunca mas nessa frase isso é um fato comprovado cientificamente porque todos os outros conselhos são baseados na minha própria experiência errante não imitei o Bial no filtro solar você nunca vai agradar todo mundo então desencana se você fez o seu primeiro vídeo postou veio algum hater colocou lá ai nossa a menina é babaca nossa o cabelo dela é amarelo e salsicha nossa pra que fazer maquiagem nossa ela tem mecha azul ela tá com a unha verde gente pelo amor de Deus tem gente que perde tempo falando mal dos outros vocês já pararam pra pensar nisso? tem gente que vive de sentar no computador e falar mal no vídeo de todo mundo e com você não vai ser diferente então sabe o que você faz? conselho assim ó de amiga vai lá e deleta aquele comentário se ele tá te irritando bloqueia aquela pessoa e pronto você não vai ver aquela pessoa tão cedo a não ser que ela faça um outro perfil fake pra continuar te xingando porque isso acontece mas aí você continua ignorando até que uma hora isso não vai ser mais importante pra você entendeu? sempre tem aquele hater que vai lá e que quer de qualquer jeito te destruir, te derrubar te deixar pra baixo eu não ligo eu simplesmente ignoro alguns comentários eu deleto deleto porque tem muita criança que segue meu canal por conta do meu trabalho tem muito adolescente então tem uma galera que não precisa ler aquilo porque chega a ser até desrespeitoso existe uma coisa chamada crítica que serve pra te ajudar a crescer que serve construtiva críticas positivas são críticas construtivas agora as críticas que são aquelas de nossa você é ridícula você é gorda você é magra você é enfim esse tipo de crítica você vai lá e simplesmente ignora ou deleta porque como eu disse ninguém é obrigado a ler respeito é importante sempre tanto nos comentários que você for fazer como nos vídeos que você for fazer você pode sim expressar a sua opinião muito legal isso quer dizer que você tem uma opinião mas faça isso com cuidado tá lembre-se que se você for expressar sua opinião por exemplo sobre a Katy Perry ou a Adele ou a Avril Lavigne ou a Demi a Selena Gomez o Just você tem que respeitar aquela pessoa eu posso muito bem chegar e falar ah eu não gosto do trabalho da Katy Perry por isso isso e isso mentira porque eu amo a Katy Perry tá gente só um exemplo porque eu na real eu não consigo me ligar em nada que eu não goste então eu não lembro nada que eu não goste agora pra eu falar pra vocês então tô dando exemplo ah poxa a Selena fez esse CD mas eu não gostei tanto porque a música tá diferente do outro você está dando a sua opinião agora você não pode falar eu sou idiota mavaca e xingar a pessoa poxa aí você já tá faltando com respeito respeito sempre tanto pra fazer os vídeos como pra comentar no vídeo dos outros tá bom essas são algumas dicas lembrando que tem muito mais dicas o universo aí dos vídeos é muito grande e é claro que pra dar essas outras dicas eu quero saber o que vocês têm dúvidas o que vocês têm curiosidade pra eu poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aí também com vocês tá se vocês quiserem posso compartilhar algumas dicas do que eu aprendi dos meus erros com vocês tá bom ah uma coisa muito importante não esqueça nunca de verificar se o seu equipamento tá gravando e se tem áudio no seu microfone porque eu já esqueci isso várias vezes então experiência própria lembrando que se você não é inscrito nesse canal bora se inscrever aqui eu sempre confundo do lado pra ver mais dicas pra ser o primeiro aí a receber os vídeos os alertas as notificações se você curtiu esse vídeo se você acha que são dicas legais deixa o seu joinha e se você quiser tirar alguma dúvida fazer alguma pergunta eu respondo também nos comentários então deixa o seu comentário aqui embaixo pra mim tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado das dicas aí né e agora como eu disse na primeira dica chega de desculpa e bora fazer o seu canal no youtube é a gente quer ver você brilhando aqui também um beijo boa sorte pra você que tá começando e a gente se vê tem a parte o cachorro latindo que eu falei pra vocês que o som é muito importante e ela continua latindo entendeu né olha só tá falando cenário ah então tá vendo por isso que o barulho também é importante você não ter barulho porque você se distrai e esquece o que você tava falando tá então lembra disso tá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri